Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Foi votada agora há pouco no Senado a proposta de emenda à Constituição que prorroga até 2023 a desvinculação de receitas da União, a DRU. E o repórter Paulo La Salve traz para a gente ao vivo as informações. Paulo. Olá, Zé Luiz. Foram 56 votos favoráveis e 13 contrários. Mas, como é uma proposta de emenda à Constituição, exige um segundo turno de votação no Senado. Em relação à DRU que existia no país até o fim de 2014, amplia a margem de remanejamento. Governo Federal, Estados e Municípios, até 2023, pela proposta, poderão utilizar de forma livre até 30% dos recursos, das receitas do orçamento nos Estados, Municípios e no Governo Federal. Volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Uma boa noite para você. A polícia e o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deram início hoje à Operação Nemeus para desarticular uma quadrilha responsável por fraudes em licitações e desvio de recursos públicos cedidos pelo Ministério do Esporte a convênios de algumas confederações esportivas. Se verificou no âmbito do esquema fraudulento, pelo menos duas fases. A primeira fase, em que a empresa-alvo obtinha o contrato com as confederações, recebendo no âmbito de convênio firmado com o Ministério dos Esportes. E o que se verificou nessa primeira fase? A apresentação de documentos falsos em relação aos pretensos concorrentes e um preço que se entende bem alto pela natureza do serviço prestado. Assessoria administrativa. Na segunda fase, era na própria execução do convênio, em que ela auxiliava as confederações. Se verificou, pelo menos em relação a duas confederações, possível conluio com dirigentes no sentido de desviar recursos desse convênio. Para facilitar a vida do produtor rural brasileiro, o governo lançou nesta quarta-feira o Plano Agro Mais. São medidas que vão tornar o processo mais simples e o Brasil mais competitivo. Menos burocracia, mais produtividade. Essa é a meta do Ministério da Agricultura para o agronegócio. Para isso, 69 medidas que vão dinamizar o setor e gerar um bilhão de reais apenas com mais eficiência. Uma fração do que representa o agronegócio na economia brasileira, já que são 500 bilhões de reais de faturamento anual. Entre as medidas de maior impacto estão o fim da reinspeção nos portos e laudos digitais também em espanhol e em inglês. O presidente em exercício, Michel Temer, assinou o decreto que aprova novo regulamento para fiscalização de produtos veterinários. O presidente em exercício também disse que a modernização chegou ao agronegócio brasileiro muito cedo, mas que as normas do setor não acompanharam essas mudanças. O presidente afirmou que vai pedir aos outros ministérios que elaborem medidas para desburocratizar todo o setor público. Eu quero que o Agro Mais se consolide como referência para toda a esplanada. Porém, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que nas suas áreas nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. Todas as medidas que fazem parte do Plano Agro Mais foram elaboradas com a participação de empresários do agronegócio, que estão otimistas com as mudanças. O aumento de 7 para 10% na participação do agronegócio brasileiro no mercado global nos próximos cinco anos vai gerar mais de 30 bilhões de reais para a economia do país. Governo e empresários do setor estão otimistas que, com a modernização das leis que regem o agronegócio, esse percentual será atingido. Medidas como essa, sem dúvida nenhuma, ajudarão a alavancar ainda mais o setor produtivo, desburocratizando, tirando talvez uma das maiores pragas que consomem todos nós, que é a burocracia. Esse projeto que se inicia no dia de hoje, somado a todas essas ações, de uma certa forma, eles serão extremamente importantes para a competitividade do agronegócio brasileiro, o que com certeza, no curto prazo, gerará interessantes divisas. São 13 mil leis que regem o Ministério da Agricultura. Muitas delas estão desatualizadas. Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, que fazem parte do Plano Agro Mais, está que altera a temperatura de congelamento da carne suína, de 18 graus negativos para 12 graus abaixo de zero. Outra mudança será nos rótulos dos produtos, que antes seguiam regras do Ministério da Agricultura. Segundo o ministro Blairo Maggi, as empresas devem ter liberdade para criar as embalagens de suas mercadorias. Nós temos que confiar mais nas empresas que fazem. Quem vai penalizar as empresas, uma vez errado, uma vez pego numa infração, é o sistema de fiscalização, que continuará sendo, mas, principalmente, o mercado tem que punir aquele que faz as coisas erradas. Todas essas medidas foram elaboradas com a participação do setor produtivo e, nos próximos dias, novas regras serão apresentadas pelo governo para renovar o agronegócio. A tônica é, vamos abrir sem perder o controle. Vamos abrir sem perder a garantia de que as coisas vão funcionar corretamente. A delegação brasileira que vai disputar os Jogos Paralímpicos do Rio 2016, a partir de 7 de setembro, começou a preparação final para o evento. E é em São Paulo onde os atletas fazem esse trabalho. O atletismo é a modalidade em que o país conquistou mais medalhas até hoje e continua como candidato a garantir vários lugares no pódio durante os Jogos do Rio. Na natação, o Brasil também tem tradição de se destacar nos Jogos Paralímpicos. A expectativa é de que mais medalhas, já que alguns atletas concluíram os treinamentos em outros países, buscando altitudes maiores para melhorar o desempenho. Outro esporte com grande chance de subir ao pódio é o golbol, desenvolvido exclusivamente para pessoas com deficiência visual. Tanto no masculino como no feminino, no último Jogos Parapanamericanos no ano passado em Toronto, a medalha foi de ouro. Os atletas da esgrima em cadeira de rodas, tênis de mesa e tiro com arco estão em fase final de preparação no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A projeção para esta edição é que o país termine em quinto lugar no ranking final, melhor que na última disputa em Londres, onde o país ficou em sétimo lugar, com 43 medalhas no total. Prepare a sua torcida! Faltam 14 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E o repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às nove da manhã, com a nossa primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto